Olá, Juiz de Fora, sexta-feira, dia 14 de abril, às 20 horas, na Casa do Caminho, Sermão da Montanha, nos dias atuais. Eu vou estar com vocês, refletindo sobre esse tema tão importante do nosso Mestre Jesus e de sua mensagem para a vida, para o amor, para a solidariedade e a paz. Espero você lá, um abração. Mestre Jesus